Música Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma Hoje dia 6 de janeiro, sexta-feira Vamos nos colocar na presença de Deus mais um início do nosso dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Graça e o amor de Deus esteja com você neste novo dia Que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre a sua vida E vamos lá ouvir o que Deus tem a nos ensinar no dia de hoje, na sua palavra No Evangelho da Liturgia Diária O Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11 Naquele tempo, João pregava dizendo Depois de mim, virá alguém mais forte do que eu Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galiléia E foi batizado por João no Rio Jordão E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele E do céu veio uma voz Tu és o meu Filho amado Em ti ponho meu bem querer Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Tu és o meu Filho amado Em ti ponho o meu bem querer Essas são as palavras do próprio Deus Revelando ali A divindade de Jesus João Batista anunciava quem anunciava o Messias Depois de mim, virá alguém mais forte do que eu Ou seja, João Batista anuncia que ele era somente instrumento de Deus Para preparar as pessoas para receber o Messias, o Cristo E ali ele fala Eu vos batizei com água Mas ele vos batizará com o Espírito Santo E é muito importante nós fazermos essa distinção Porque algumas pessoas às vezes questionam Padre Mas não deveríamos batizar adulto? Porque João Batista batizava adulto Né? Mas você entende que o batismo de Jesus Não é o batismo do João Batista O batismo de João Batista era um batismo de conversão Já o batismo da igreja é o batismo de Jesus É o batismo no Espírito Santo E nós não temos idade para dizer Nossa, agora você pode receber o Espírito Santo Ah, mas a pessoa não precisa ter consciência? Não O Espírito Santo é a graça de Deus na nossa vida Né? Então o batismo ele tem a função de nos inserirmos na vida cristã Né? E é interessante porque as pessoas às vezes têm um pensamento assim Padre Mas a pessoa ainda não tem consciência Como que eu vou ali oferecer? E de fato, né? E aí às vezes eu ainda gosto de fazer a pergunta Tá Alguém pergunta para a criança Olha, você quer tomar um remédio? Alguém pergunta para a criança Você quer ir na escola? Eu vou esperar você ter maturidade Para você ver se você quer ou não Na verdade nós não fazemos isso E por que nós oferecemos o remédio? Né? Colocamos ali na escola? Porque nós sabemos que aquilo é o melhor Que nós podemos fazer por aquela criança Da mesma forma o batismo Eu entendo O papai, a mamãe, o padrinho, a madrinha Entende Que ali está fazendo o melhor por aquela criança Percebe? Então assim, nós batizamos sim Logo que nasce Lógico, né? Alguns meses depois E ali esse batismo Ele é um batismo Onde a criança já recebe A graça santificante A graça santificante É lavada do pecado sim Do pecado original Porque tem gente que fala Ah, mas é O batismo perdoa os pecados Mas que pecado uma criança tem Só o original Então ela é purificada do pecado original E ali ela é apresentada a Jesus Entende? Então aqui nós temos João batiza dizendo Eu vos batizei com água Mas ele vos batizará com o Espírito Santo E por isso que nós não temos A necessidade de irmos até um rio Como era feito na época Nós não fazemos uma imitação Ou ali com o intuito de entrar dentro De uma piscina Ou qualquer coisa do gênero Porque na verdade o batismo é diferente Eu trabalho no hospital E tem muitos bebês Que chegam em Barretos E que não vêm batizados E ali dentro da UTI Eu realizo o batismo Sabe como? Porque ali existe todo um cuidado É quase que com um conta-gota Onde a água vai caindo Mas bem pouquinho Não é a abundância de água Que vai conceder ali Que o batismo seja Válido ou não Não é a abundância Mas ali na gotinha de água que cai Na testinha daquele bebê Dentro da UTI Tem o mesmo valor Que você mergulhar num rio Ou qualquer outro lugar Entende? É importante você ter esse conhecimento Nós fazemos o batizado Até mesmo dentro da UTI Em situações ali Com a graça de Deus A criança até tem a graça da melhora Da recuperação das suas forças O batismo é pra isso Algumas pessoas talvez vão olhar pro batismo Com um olhar Como que eu posso dizer? Com um olhar De Me fugiu a palavra Quando a gente Quando a gente Tem ali quase que um olhar supersticioso Né? Ah, então é bom batizar porque a criança está assustada Não, meu irmão Não é assim Ah, tem que batizar porque a criança não está dormindo Parece que ela está tendo pesadelo Não O batismo é muito maior do que isso Entende? Falo porque é muito comum ouvir isso E o batismo é Na verdade É abrir as portas É o acolhimento dessa nova vida É mais um membro pra nossa igreja Lógico que Então a pessoa fala Ah, mas a pessoa é inserida na igreja sem saber? Sim, sem ter o determinado conhecimento Mas depois ela vai ter o conhecimento Quando? Quando ela for crismada O crisma na verdade é isso É eu dizer, olha Eu assumo O que Deus O que meus pais fizeram por mim lá atrás Eu assumo que eu quero ser de Deus Eu quero ser cristão Eu quero ser católico Apostólico romano Porque eu creio em Deus Então aí está O sentido Do nosso batismo E eu falo que No batismo nós não ouvimos Mas é Na verdade é poder também Fazer alusão dessa voz Onde Deus Ele fala Aí está Mais um filho meu amado Aí está Mais uma filha Minha amada Porque todos nós somos amados E amadas por Deus Então vamos rezar neste dia Senhor nosso Deus Nós que Fomos batizados E somos batizados Fomos inseridos na vida da igreja E assumimos sim ser Cristãos de verdade Que o Senhor possa sempre derramar O Seu Espírito Santo Sobre nós Que o compromisso assumido Do nosso batismo Seja colocado em prática A cada dia No amor ao próximo Na caridade E na busca de Deus Acima de todas as coisas Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Abençoe Pai, Filho Espírito Santo Amém Amém